Eu esperei ansiosamente pela chegada de pessoas como você. Eu me chamo Darkness. Minha vocação é ser um cruzado. Por favor, eu te suplico. Por favor, me deixa... me deixa participar. Me deixa entrar no seu grupo. Aquelas duas moças que estavam melecadas são suas aliadas, não são? O que elas fizeram pra ficar daquele jeito? Elas foram engolidas por sapos gigantes e ficaram cobertas de muco. O quê? É bem pior do que eu pensei. Qual é o problema dessa cavaleira? Não, espera! Como cavaleira, eu não posso permitir que duas garotas da flor da idade passem por esse tipo de provação. Os olhos dela são assustadores. O meu senso de perigo tá no limite. E sabe de uma coisa? Como eu fico na linha de frente, me usa como se eu fosse o escudo. Ela tá muito perto. Os efeitos negativos da minha vida de reclusão estão no máximo agora. Não, não é isso. É muita estimulação pra um virgem como eu. Fica calmo. Você não tá num hentai. Não. Eu não poderia usar uma mulher como escudo. Mas seria um prazer. E tem outra coisa. Nós somos caçadas por monstros todos os dias. Isso seria um prazer ainda maior! E aí Tchau, tchau.